Olá amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 15 que caiu no primeiro exame de suficiência de 2017, bacharel. Só que antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre aí atualizado com os novos vídeos postados pra você. De preferência ative o sininho. E curta também a sua página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv. Siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv. Bom pessoal, vamos ao que interessa aí, que é resolver a questão número 15, vamos lá. A sociedade A adquiriu 100% da sociedade B e obteve o seu controle. Operação enquadrada como combinação de negócios. A sociedade A obteve ao final de suas avaliações, definida como sua data de aquisição, as seguintes informações. Diferença positiva entre os ativos identificáveis mensurados a valor justo e o seu valor contábil na dada aquisição. Valor 3 milhões de reais. Patrimônio líquido contábil da sociedade B, 10 milhões de reais. Valor total do pagamento pela aquisição da sociedade B, 14 milhões de reais. Considerando-se as informações apresentadas de acordo com a NBC-TG 15, combinação de negócios e desconsiderando-se os aspectos tributários, o valor do ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, a ser reconhecido na data de aquisição, é D. Alternativa A, 7 milhões, B, 4 milhões, C, 3 milhões ou D, 1 milhão de reais. Peço aí que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente fazer um passo a passo aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Como é que foi? Tava fácil? Tava difícil? Bom, vamos então resolver um passo a passo aí. Vamos lá. Bom, o primeiro passo é o seguinte. A gente tem que ver o que a questão pede. Nesse caso, ela pede o valor do ágio por expectativa de rentabilidade futura a ser reconhecido. Esse aqui é o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte. Qual estratégia vamos usar para resolver? Antes de iniciarmos a resolução, a gente precisa lembrar que o ágio é a diferença entre o custo de aquisição da combinação de negócios e a participação da adquiriente no valor justo dos ativos. Sendo assim, pessoal, vamos começar analisando o quadro apresentando pelo exercício da seguinte maneira. A gente tem que o PL da sociedade B é de 10 milhões de reais. E na data da aquisição, os ativos identificáveis foram mensurados a valor justo. E concluiu-se que esses ativos valiam 3 milhões de reais a mais do que estava no registro contado. Significa que no momento em que foram feitos os ajustes a valor justo, o PL da empresa passará a ser de 13 milhões de reais então. Sabendo disso aí, pessoal, vamos aí ver como que ficaria essa soma aí. Ficaria da seguinte maneira. Você vai pegar aí a diferença positiva entre os ativos identificáveis mensurados a valor justo e o seu valor contábil na data da aquisição. De 3 milhões, mais o patrimônio líquido contábil da sociedade B de 10 milhões. A soma aí vai dar 13 milhões de reais. Sabendo disso aqui, agora vamos ver o que diz a NBC-TG15 com relação ao reconhecimento desta operação. Abre aspas. O adquirente deve reconhecer o ágil por expectativa de rentabilidade futura, que é o Goodwill, na data da aquisição. Mensurado pelo montante que exceder abaixo. Aqui vamos ver a soma da contraprestação transferida em troca do controle da adquirida. Mensurado de acordo com esta norma, para o qual geralmente se exige o valor justo na data da aquisição. E o valor líquido na data da aquisição dos ativos identificados adquiridos e dos passivos assumidos. Mensurado de acordo com esta norma. Então aqui é o que diz a NBC-TG15. Eu peço que vocês tirem o print e leiam a letra da norma, pois é muito importante estar sendo cobrada. Beleza, pessoal? Em outras palavras, o reconhecimento deve ser feito no valor excedente do que foi pago e do valor líquido dos ativos e passivos da empresa. Portanto, você vai fazer o seguinte. 14 milhões menos 13 milhões igual a 1 milhão de reais. Esse será o valor do ágil por expectativa de rentabilidade futura. Portanto, é gabarito letra D de dado. Repare que você pegou aqui a diferença positiva entre os ativos identificados e mensurados. A valor justo, seu valor contábil na data de aquisição de 3 milhões. Mais o patrimônio líquido contábil da sociedade B de 10 milhões. Aqui deu 13 milhões. Pega esses 3 milhões e diminui o valor total do pagamento pela aquisição da sociedade B de 14 milhões. Esse valor de 1 milhão de reais é o gabarito da questão. Beleza, pessoal? Então, era muito fácil. Bastava você pegar 14 milhões aqui do valor total do pagamento pela aquisição da sociedade B e diminuir aí 10 milhões do patrimônio líquido contábil da sociedade B e diminuir também esses 3 milhões da diferença positiva entre os ativos identificados e mensurados a valor justo e seu valor contábil na data da aquisição. Chegando aí no gabarito letra D de dado. Qualquer dúvida aí, pessoal, deixa aí nos comentários. Compartilha os vídeos aí nas redes sociais. Manda um e-mail para contabilidagetv.com Principalmente se você estiver interessado em comprar as apostas de contabilidade aqui do canal. Para você poder estudar aí para concursos públicos, exames de suficiência, manda aí um e-mail para contabilidagetv.com Muito obrigado aí e até a próxima. Fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou, se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho